No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos exercícios mais subestimados na musculação, mas que é um ótimo construtor de coxas e também de glúteos. Então se você pensa que no seu treino de glúteo não pode faltar extensão na máquina, cadeira abdutora, não, você está enganado. Eu vou te ensinar um ótimo exercício que vai te ajudar a construir glúteos fortes, beleza? Mas antes, já deixa o seu like, verifica as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações. Se segue também nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E lembre-se, se você quer suplemento da melhor qualidade de uma das empresas mais conceituadas do mercado brasileiro, vai lá no site da MaxCitanio, MaxCitanio.com.br e ao finalizar suas compras, coloque o com o Max10 Personal Family e aí você ganha 10% de risco na compra de qualquer produto. E para te ajudar ainda mais na busca de seus objetivos, venha conferir o meu trabalho de assessoria esportiva e quando eu monta um treino totalmente individualizado para seus objetivos, seja hipertrofia, emagrecimento, vou levar em consideração quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia você vai treinar, se você tem lesões, doenças, tudo que vai ser levado em consideração, porque, antes de tudo, eu faço uma anamnese completa para fazer um treino totalmente individualizado. E no meu trabalho, uma coisa eu garanto, não tem copia e cola, beleza? Vamos lá? Então, pessoal, qual é de fato esse exercício que é um ótimo construtor de coxas e glúteos? É o agachamento búlgaro, além de báscula de quadril, agachamento, leg press, o agachamento búlgaro também é um exercício interessante para você desejar construir glúteos grandes e volumosos. Vamos lá para a execução? Antes de mais nada, pessoal, vou ensinar o posicionamento correto, pois muitas pessoas têm dificuldade na execução desses exercícios por não saber posicionar as pernas, tá bem? Então, a dica é, senta no banco, calcanhar na linha do joelho, coloca uma perna para trás, aí depois você só levanta e está pronto, beleza? Vamos lá? 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 Música Música Feito aqui pessoal, fiz duas séries sem pausa para aumentar ainda mais a ativação e ainda mais o estresse na minha musculatura, beleza? Outra dica interessante é que ao fazer os exercícios para ativar ainda mais o glúteo, faça uma inclinação no seu tronco em 30 a 45 graus. E aí você aumenta a ativação do glúteo, tudo bem? Porque caso contrário, se você ficar com o tronco totalmente reto, a ativação maior será no seu quadríceps. Então, quero ativar o glúteo de maneira eficiente, tronco inclinado, beleza? Se gostaram da dica, me segue no canal, deixe seu like e ative as notificações e me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. Dá uma passada lá no Instagram e deixe sua pergunta na caixinha de perguntas que eu respondo e publico a resposta nos shorts do YouTube, beleza? E lembre-se, suplemento da melhor qualidade é lá no site da MaxCitanium, maxcitanium.com.br E ao finalizar a compra, coloque o meu cupom max10personalfab, que você ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto, beleza? E para te ajudar ainda mais nos seus objetivos, venha conferir o meu trabalho de assessoria, onde eu monto um treino totalmente individualizado, que leva em comparação dos objetivos, emagrecimento, definição muscular, quantas vezes você vai treinar, quanto tempo por dia você vai treinar, porque meu trabalho é totalmente individualizado, legal? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem no meu e até o próximo vídeo.